Fala aí galera, aqui é o Arthur com mais um vídeo de Airsoft, dando continuidade aí a guerra dos nove reis. E o primeiro objetivo do meu time nessa parte é libertar os reis capturados, e o meu time se aliando à equipe do Benat, vão ter que avançar para resgatar os reis. Bom galera, espero que vocês curtam o vídeo, quem ainda não for inscrito se inscreva aí no canal, deixem o seu like e ajudem na divulgação. Bom pessoal, agora eu deixo vocês com o gameplay, aproveitem que esse game tá bem legal. E aí, olha aí que é o bote, ó, bote, tá virem no nosso. Morreu? Morreu. Acabei. Quer médico? Boleu, olha lá, bote, peguei. Bote, peguei. Ah, cabei, peguei. Ó, alguém que morreu. Peguei, acertei no braço. Acertei no braço. Alguém, alguém consegue avançar? Não, é... De novo. De novo, vem. O outro, já foi, já foi. Acertei. Nilson, correr. Vai ter que correr aqui, ó. Vou dar na sua bota, né, senhor? Eu sou como seu médico. Tá aqui, ô, gente. Vai. Ó, tem uma atrás da laranja, hein? Vai que tá na sua bota. Só um pedacinho dele, pra fazer. Corre, corre, corre. Fecha. Corre, corre atrás do mundo. Nossa, tem um suporte ali. Tem aqui, ó. Não levanta, não levanta. Tá tirando, tá tirando. Na perna, na perna. Na perna. Tem mais médico aí? Tem médico aqui. Vamos dar volta. Quer dar volta? Vamos dar volta. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Oh, tá no mato à esquerda, em cima do barranco. Você vai tomar aí, senhor. Tá, tem um pé esquerdo ali, ó. Ó, deixa vir, deixa vir, deixa vir, deixa vir. Ó, o exército tá na árvore lá, ó. Correu, correu. Correu, correu! Eu sou o rei, pô. Eu sou o rei. Valeu, tudo é azul aqui. Cuidado aí, Michel. Michel, cuidado aí. Bom, agora o nosso objetivo é dominar e destruir uma das bases de inimigos. Cadê, Michel? Só atirei, só atira. Logo a nossa esquerda é um dos nossos primeiros objetivos. A ruína que a gente tem que destruir com uma bomba. Aqui, ó. E aí, Michel, traz mais pra cá. Olha a minha feira aqui, ó. Ó, tem um civil aí, ó. Michel, tem que ser alguém específico pra desarmar? Explodir, então vamos. Direita. A direita do banheiro. Michel, Michel. Tá direita. Geraldo, vai abrindo pra lá. Carvalho, carvalho, vai abrindo pra lá, fechando pra esquerda, pra direita aqui. Vai abrindo pra cá, ó. Tiago, abaixa aí. Vai abrindo pra lá. Vai abrindo pra lá, ó. Vai abrindo pra lá. Vai, vai! Recua lá! Sai! Nossa! Matei aqui! Tá direito na parede! Ô Michel! Michel, me cobre aí! Deixa pra cá! Onde foi? Onde foi? Nossa, velho! Ó! Deixa aí na frente! Ô! Fala lá atrás aí! Fica na arma! Deixa aí na sua frente! Deixa aí na sua frente! Tinha cara na direita ali! Vem atrás! 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 Já passaram! Vai explodir! Bom galera, logo depois desse avanço minha egg deu problema e eu não pude continuar no jogo. Então infelizmente eu tive que parar por aqui. Mas o jogo foi muito bom, infelizmente também meu time não conseguiu ganhar. Se a gente tivesse um pouco mais de tempo a gente provavelmente conseguiria tomar o último objetivo. Mas primeiramente eu queria dar os parabéns aí pro pessoal do Benat e pra todo mundo que participou da organização. O evento foi bem bacana e a missão foi bem dinâmica. E eu tenho certeza que todo mundo que participou curtiu o game. E eu espero que vocês tenham gostado também. Valeu pessoal, quem gostou já deixa o seu like e se inscreva aí no canal. Quem quiser também pode me seguir no Instagram. Quem puder também dá uma força lá no Twitch. Eu comecei um canal agora lá. E provavelmente vou estar fazendo algumas lives de Arma 3. Beleza pessoal, vou ficando por aqui. Obrigado por assistir. E é isso aí pessoal. Valeu e até mais.